O que foi? Essa banda larga tá uma carroça. Também, né? Você vive no passado. Muda pra GVT, a melhor banda larga do Brasil. Você recebe a velocidade que contratou e ainda tem Wi-Fi grátis pra casa toda. Então me passa o telefone da GVT, por favor? Por favor, não. Pra você que vive no passado, é por obsequio. Tá fazendo o que aí no passado? Mude pra GVT. Banda larga 15 mega com Wi-Fi grátis, só R$ 59,90 por mês. Ligue 10325. GVT. Você no futuro. Hoje.